Galera, beleza? Vou mostrar pra vocês este vedante aqui de porta, tá? Vou mostrar os modelos, alguns modelos que tem disponíveis no mercado, tá? Vou falar qual marca é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, que tem um acabamento muito bom, uma excelente qualidade também. E como colocar esse vedante ali na porta. É muito fácil, gente, muito fácil, muito simples também, tá? Então vamos lá, tem esse primeiro vedante aqui, ó. É um vedante de alumínio, né? Essa parte de cima dele é de alumínio. E aqui embaixo tem uma borracha, né? Que é onde vai fazer a vedação ali embaixo da porta de madeira, tá? Porta de madeira ou porta de compensado também, ó. Olha como ele é aí. E esse modelo aqui, esses modelos, todos eles, é desta marca aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é a Novo Horizonte, ó. Novo Horizonte. Esse vedante é da Novo Horizonte, todos os quatro que eu vou mostrar pra vocês. É uma marca muito boa. Então é um excelente acabamento. Então esse aqui é de alumínio. Tem 80 centímetros, tá? Tem a parte de borracha dele. Parte de borracha, parte de alumínio. Então, tem essa opção de alumínio. Tem ele também na cor branca, ó. Olha como é bonito esse da cor branca. Então às vezes a porta é branca. Então a porta é branca, né? Tá pintado de branco. Então pra disfarçar, fica mais bonito o acabamento. Show de bola. Você tem a opção de pedir ele na cor branca também, tá? Da mesma forma com a borracha. E também tem ele preto, galera. Às vezes a porta tá pintada cor preta, né? Ou às vezes tá com aquele verniz mais escuro. Então o preto ele vai disfarçar mais em cima do verniz escuro, né? Fica mais bonito. E olha o acabamento dessa peça. Achei esse preto aqui muito bonito, muito luxuoso, tá? O preto ficou legal aí. Na porta pintada de preto fica show, hein? Bem disfarçado. E tem esse outro modelo aqui, que ele é mais compacto, tá? Então esses outros aqui, você vê que eles são mais altos. Esse aqui é mais compacto, né? Mais curtinho. Que é o modelo slim que eles têm aí, tá? E além dessa estrutura de alumínio, a parte de borracha, tem também uma mola, galera. Eu achei bem interessante essa mola. Olha aqui, ó. Então eu consigo... Essa parte de cima tem a molazinha, então ela é flexível. Olha aí. Ó, eu faço a mão, ó. Então ela gira justamente pra se caso a borracha venha enganchar em alguma coisa, ela consiga passar. Você consiga abrir a porta de boa aí, tá vendo? Que esse mecanismo da molinha vai facilitar bastante, ó. Então aí, ó. Tá vendo? Então, bem bacana esse sistema da molinha, ó. Vou até mostrar a molinha aqui pra vocês. Olha aí, ó. A molinha fica escondida ali dentro, tá? Na parte de trás aqui não dá pra ver. A molinha, ó. Então é uma molinha bem bacana. Tanto o modelo de alumínio, tem a molinha de cor de alumínio, né? Tem a molinha. Todos esses são alumínio. Só muda a cor. E tanto o branco também, ó. Tem a molinha. O preto também tem a molinha, tá? E também esse slim também vem com a molinha dele, tá? Então eu achei bem interessante, né? Esse modelo aí, tá? Então tá aí, ó. Mais um produto show de bola pra vocês. Um vedante que fica ali embaixo da porta de madeira. E bem simples de colocar, tá? Vou até mostrar uma imagem. Coloco uma imagem aqui pra vocês. Dele pronto. Dele no lugar. Então, o que precisa ser feito, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, gente. A instalação é muito simples. Você vê que foi fixado aí o vedante de porta. E ele foi simplesmente parafusado ali com quatro parafusos na porta, tá? Normalmente na parte externa da porta. E observe aquela borrachinha que tá no canto. Tá vendo aquela borrachinha ali, ó? Redondinha. Vem junto com os parafusos. Já vem com o vedante, tá? Vem essa borrachinha. E os quatro parafusos. Isso aí pra colocar na parte externa da porta. No portal ali. Parafusado no portal. Nessa posição que vocês estão vendo. Justamente pra quando fechar a porta. Ele forçar o vedante para baixo. E vedar totalmente a parte de baixo ali da porta. Então, muito simples, não é? E outra coisa muito interessante, galera. Que ele já vem com o parafuso na embalagenzinha. Ele já vem com os parafusos, tá? Ele vem com quatro parafusos. Tá? E essa pecinha pretinha aqui de plástico. Também. Então, bem bacana aí. O vedante lá no horizonte. Tá? Esse aqui tem 80 centímetros. Só que você encontra com outros tamanhos também. Outras medidas, tá? Mas, qualquer coisa que você aposta para o menor. E passar um pouco. Você pode estar cortando aqui. Né? E fica tranquilo. Aqui também tem a instrução de como instalar. Posicione o vedante na parte de baixo da porta. De baixo da porta. Deixando 5 milímetros de espaço. Entre o piso e a borracha do vedante. Então, deixar esse espaço de 5 milímetros. E tem a última instrução aqui. Então, bem simples. Não tem muito problema para a instalação dele. Tá bom, galera? Então, tá aí para vocês mais um vídeo. Já aproveita, inscreve-se no canal. Deixe seu like. Tá? Deixe um comentário se ficou alguma dúvida. Ou se você quiser acrescentar alguma informação também. Então, tá aí mais um vídeo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.